Muito obrigado, Sr. Petrini. Nosso próximo orador é a Sra. Mary Robinson, a antiga ex-presidente da ONU e também foi a alta comissária de Direitos Humanos da ONU e hoje é diretora do Instituto Internacional para o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Então, Sra. Robinson, por favor. Muito obrigado e boa noite. Eu preciso corrigi-la. Eu deveria ter olhado antes. Eu hoje sou o presidente da Mary Robinson Foundation, Climate Justice, e obviamente também sou uma das pessoas que participaram de um painel anterior. Eu preciso dizer que estou muito feliz de ter a oportunidade de estar nesse painel e eu também agradeço ao governo do Brasil, pois eu concordo com muitas coisas que foram enfatizadas e compartilho a paixão com quais estão sendo enfatizadas. Eu vou falar isso na minha idioma e não vai surpreendê-lo se eu começar fortemente dizendo o que já foi dito neste painel, mas eu queria deixar bem claro, o alimento e segurança, segurança alimentar e nutricional são direitos humanos, direitos que nós temos que proteger. E quando nós dizemos, conforme já foi dito, que um bilhão de pessoas estão com fome no nosso mundo hoje, de sete bilhões, e isso é uma falta de proteção sistemática de direitos humanos e a falha de proteger os direitos humanos. E quando sabemos que um terço das crianças no mundo em desenvolvimento estão subnutridas e que possivelmente nunca vão se recuperar, nunca vão chegar a estar plenamente desenvolvidas, tanto física e intelectualmente, e isso é uma violação dos direitos da criança. 64 anos atrás, tivemos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que está muitas vezes citada no texto para esta conferência. E com certeza, e obviamente existe referência ao direito de alimentos, eu espero que isso fique no texto, pois temos que compreender que se vamos lidar com essa questão, devemos fazer isso de um ponto de vista centrado no ser humano e nos direitos. E é isso que vocês já ouviram de cada um dos panelistas que têm falado conosco neste assunto esta noite. Temos, conforme já foi dito corretamente, começando pela Primeira Ministra, temos que compreender a importância fundamental de empoderar as mulheres como agentes críticas para ver a segurança alimentar e nutrição. As mulheres, esses pequenos fazendeiros, isso é algo que já foi dito na nossa discussão e eu acho que é muito importante de vários dos panelistas nesta noite, inclusive também as questões de propriedade da terra e também das sementes. Então, eu também acho que existe uma necessidade urgente de maior coerência tanto nas políticas internacionais e nas abordagens internacionais. isso é algo que nós temos que buscar nesta conferência e também o planejamento nacional e local para aumentar as sinergias que existem entre a segurança alimentar e de nutrição, a ecologia de gênero, o empoderamento das mulheres, acesso à energia limpa, a mudança climática ter um efeito de reduzir a possibilidade dos povos indígenas e dos agricultores de subsistência, água e agricultura sustentável. Todas estão conectadas, então precisamos de políticas que sejam conscientes, que saibam que às vezes há consequências não planejadas, consequências sem a intenção de pensarmos e falarmos sobre isso. Mas, basicamente, a segurança alimentar e nutricional são parte daquilo que somos como seres humanos. O primeiro artigo da Declaração Universal diz simplesmente que todos os seres humanos são livres e iguais em dignidade e em direitos. Não há dignidade quando você acorda com fome e seus filhos acordam com fome chorando todas as manhãs. Não há dignidade quando não temos acesso à água segura. Isso é algo muito e muito fundamental e é impressionante que um sétimo da população do mundo esteja nessa situação. Você gostaria de saber, primeiro, ministro Diogo, que na Irlanda nós sim falamos sobre a fome. Nós temos a nossa própria história. Nós já tivemos fome. Nós estamos no nosso DNA. E como um país estamos muito preocupados que temos que sim lidar com essas questões. Eu hoje estou comprometida com uma justiça, uma abordagem da justiça climática, pois existe uma grande injustiça na forma que a mudança climática está impactando aqueles que tiveram nenhuma responsabilidade. que são parte das causas do clima. Então, existe uma grande injustiça que nós temos que capturar e temos que levar isso em consideração e não permitir que os negociadores dissem deixe a mudança climática de lado. Não podemos fazer isso. Temos que ver isso principalmente na área de segurança alimentar e nutricional como sendo fundamental. Muitos dos meus colegas do painel já falaram sobre uma ou outra das nove recomendações, eu, na realidade, preferiria que voltássemos à sala e continuássemos a nossa discussão sobre chegar aqui possivelmente com uma diferente fórmula que consiga capturar as necessidades de falar sobre a importância daqueles que produzem os alimentos e respeitá-los e ter políticas que promovam essa produção alimentar. Sabendo que as mulheres representam 80% dos pequenos produtores na África mas não têm direitos à propriedade. Essas são as questões que nós temos que tratar. Também precisamos das políticas que irão melhorar e dar segurança de direitos humanos da segurança alimentar e nutricional. E como uma avó, eu acho que é intolerável que uma criança chegue ao nosso mundo no século XXI e um terço dessas crianças no mundo em desenvolvimento estão abaixo do peso. Isso é algo que fala muito mal sobre as nossas políticas e temos que fazer um marco hoje na conferência no Brasil e ela disse obrigada em português. Muito obrigada, senhora presidente. Nosso próximo orador é a senhora Josete Sheen que foi do Departamento de Estado dos Estados Unidos e hoje é vice-presidente do Fórum Econômico Mundial. A senhora Josete, por favor. Sim. Eu primeiramente gostaria de agradecer o governo do Brasil, o povo do Brasil por este diálogo muito inclusivo. Eu acho que é o processo mais inclusivo na história das cúpulas mundiais. e o fato de que tantas pessoas participaram online, eu soube que tivemos mais de um milhão de votos. Isso simplesmente é fantástico. Eu acho que neste assunto o Júlio e toda a equipe que fizeram isso, vocês realmente estabeleceram um modelo. Este assunto do alimento é ainda mais apropriado pois isso afeta todos os seres humanos. E o que os líderes fazem e decidem hoje vão determinar não apenas se nós vamos iluminar a fome e desnutrição, mas se nós vamos conseguir decidir a paz e estabilidade do mundo. Pois se as pessoas estão com fome, eles apenas têm três opções. Podem se revoltar, podem migrar ou podem falecer. E é crítico e fundamental que encontremos alternativas, um plano de ação alternativo, mas hoje uma de cada sete pessoas na Terra vai acordar amanhã pela manhã e não saber como vai conseguir ter um único prato de alimento. Isso faz, na minha opinião, com que isso seja a questão mais difícil dos nossos tempos. Todos vocês hoje têm o poder de votar nestes e mandar uma mensagem para os líderes. Nós temos vários líderes hoje aqui, esta noite, mas eu apenas queria falar à doutora Ola Naren, que é a presidente da Comitê de Segurança Alimentar de Roma, o David Nabarro, com o secretário-geral, assim como outros que estão ouvindo para levar esta mensagem. mas eu gostaria de enfatizar, o número dois é o único na lista que na realidade fala sobre o indivíduo com fome. E, em suma, nós acho que podemos esquecer disso, pois, diferente de muitas outras questões onde há tantas peças que são importantes, o fato de que as pessoas vão ter alimento nutricional suficiente a cada dia é algo como uma mulher na Somália me falou há poucos meses que não pode esperar. Não pode esperar até amanhã. Não pode esperar nem mesmo uma hora para muitas das pessoas que estão com fome hoje. Então, eu gostaria de ressaltar o número dois adicionando a palavra de fome, eliminar a pobreza, a fome da pobreza e eu acho que eliminar não seja forte o suficiente. Eu acho que é absolutamente fundamental, pois nós sabemos como há poucos anos que as crianças que ou estão com a possibilidade de ficarem grávidas nos primeiros dois anos de vida que não têm nutrição, os seus cérebros e corpos vão ficar afetados pelo resto da vida. Logo, isso é o que eu chamo de uma carga de conhecimento que nos força a mudar as formas no qual nós damos prioridade a esses assuntos para eliminar essa possibilidade das pessoas estarem afetadas pelo resto da vida e também acho que eliminar é apropriado, pois nós, de fato, sabemos como fazer isso. É totalmente apropriado que estejamos aqui no Brasil falando sobre isso, pois faz poucos anos que o presidente do Brasil, o presidente Lula, disse que ele tinha um sonho, uma visão e uma determinação de que todo cidadão tivesse três refeições ao dia e, desde esse momento, realmente em dar poder ao programa de Fome Zero, o Brasil tem enfrentado a fome e desnutrição mais rápido do que qualquer nação no mundo usando muitas diferentes formas de estimativa, mas uma redução de 61% na subnutrição e 25 milhões de pessoas saíram da fome e da pobreza num custo de menos de 0,5% do PIB. Isso é algo tão forte pois nos dá a esperança, nos dá a esperança de que esse problema pode ser enfrentado e muitos dos modelos sendo utilizados na realidade veem o nexo do que eu chamo onde três ganham da produtividade, a renda dos pequenos produtores e as abordagens de sustentabilidade. Existem modelos onde estes podem ser combinados de modos que podem ser pagos para reduzir esse problema. Eu acho que seja ainda mais interessante se nós olharmos o custo da fome e da subnutrição para as sociedades. Ou seja, os estudos mostram pelo menos 6% até 11% do PIB é perdido devido à fome e desnutrição com custo de 40 bilhões de dólares para as economias do mundo nas suas nações mais pobres. Se nós olharmos qual seria o custo para ter certeza que nenhuma criança vá para a escola com fome, são 5 bilhões, menos de 5 bilhões de dólares ao ano. Na realidade, faz com que seja muito bom na análise de custo-benefício fazer isso e ligar isso aos pequenos produtores. Eu também gostaria de enfatizar aquilo que já foi dito por outros, da importância das mulheres. Há um rosto na produção alimentar no mundo e é de uma mulher. Essas pequenas produtoras mulheres inundo no mundo em desenvolvimento em muitos países produzem mais de 70% dos alimentos, mas também tem a face da fome, que também é de uma mulher. Mas também sabemos que as mulheres receberem não apenas uma ajuda, mas um aperto de mão numa parceria para ter o tipo de financiamento que precisam de redução do risco, elas não apenas vão alimentar suas famílias, não apenas vão alimentar todo o vilarejo, mas também todo o mundo. Então, eu acho que trazer as mulheres para cá de modo poderoso é muito fundamental. E também gostaria de dizer, tendo acabado de voltar da África e tendo me reunido com muitos pequenos produtores e outros, muitas soluções do passado têm sido olhar a ajuda, a assistência. Como podemos ter certeza que as pessoas não vão morrer por fome? Isso é crítico, pois em áreas de guerra, de desastres, precisam ser alcançadas. Mas a inovação poderosa que ligam isso aos pequenos produtores para ajudá-los a ter essa ajuda é algo fundamental. Mas também para analisar como dar uma ajuda para acima, para ter certeza que eles têm um empoderamento para resolver seus próprios problemas, para alimentar suas famílias. A maior parte dos que têm fome no mundo são pequenos produtores, mas o que é mais importante é esse aperto de mão. Se olharmos a falta de financiamento, de apoio, indo em direção aos pequenos fazendeiros e pequenos produtores, precisamos de uma grande mudança no tipo de investimento que queremos fazer nos pequenos produtores do mundo, especialmente as mulheres. Muito obrigada. Obrigado. Nosso último membro da mesa é a doutora Vandana Shiva, autora de vários livros sobre esses assuntos e também diretora da Research Foundation for Science, Diretora da Fundação para a Pesquisa de Pesquisa. Obrigada. Como os outros membros da mesa ressaltaram, com tanta intensidade o alimento está no centro da não sustentabilidade e da injustiça, mas pode se tornar o centro da sustentabilidade e da justiça. 75% da crise ecológica do planeta está relacionada aos sistemas de produção não sustentáveis quanto a agricultura industrial, a Revolução Verde e a agricultura química intensiva. 10 vezes mais água do que necessário. É por isso que estamos gastando 70% dos recursos preciosos de água. e estamos fazendo a desertificação e tornamos 75% da biodiversidade desaparecer na agricultura. Isso já foi avaliado. Como o meu estudo mostra, 40% de todos os casos de efeito estufa são emitidos dos fertilizantes, dos dióxidos de carbono, de combustíveis fósseis e também da criação de animais industrial. O Carlo falou sobre como estamos produzindo commodities. Commodities não são alimentos. Commodities vão para o biofuel, para os carros, para alimentos e ração animal. Commodities são desperdiçadas, são desperdiçadas porque os fazendeiros não têm um preço justo no mercado não livre, distorcido e injusto, que é chamado forçosamente de mercado livre de globalização. Eu já vi fazendeiros destruírem sua colheita porque não valia a pena fazer a colheita. Já vi o verde do meu país apodrecer porque houve a criação de uma ou duas amostras e o povo não podia ter acesso. Isso devido a ideias loucas de medidas sanitárias e de leis de pseudo-higiene. Também o transporte de longa distância. E nós podemos desperdiçar muitos alimentos porque para isso precisamos reconstruir o fornecimento local de alimentos como foi mencionado por muitos dos membros da mesa. Mas a razão pela qual metade dos famintos no mundo são fazendeiros e produtores é porque eles estão entrando em dívidas para pagar para as sementes e perfeitos morais antes. Se eles não ficarem livres de suas dívidas não adianta fazer mais investimentos se o investimento apenas for uma armadilha para eles incorrerem em mais dívidas. Se isso não ocorrer a fome não vai ser erradicada. 250 mil fazendeiros da Índia cometeram suicídio quando as empresas globais tiveram os direitos e os alimentos geneticamente modificados não tem papel. A única possibilidade é combater isso. 10 bilhões de rupias estão saindo da Índia. e eles transmitiram muitas dívidas para os produtores mas 250 milhões de agricultores se uma criança faminta é um abuso de direitos humanos 250 mil trabalhadores na agricultura cometerem suicídio é um crime absurdo. A vida não é uma invenção. Como começamos a trilhar o caminho das patentes para sementes as patentes são concedidas para invenções as sementes nunca foram inventadas geralmente elas são roubatas eu tenho relatório aqui de como as sementes resistentes ao clima agora estão recebendo patentes sem nenhum trabalho. Cada patente cobre 100 colheitas mas isso não é é um cassino é uma roleta russa apostar assim como Wall Street derrubou o mundo financeiro apostando como se fosse um cassino mas tudo isso eu sou uma física por que eu passo o tempo falando sobre a agricultura porque eu não tolero as mentiras nesse assunto que a revolução verde produz mais alimentos produz mais commodities menos alimentos que vai se livrar da anemia feminina menos vitamina A então não precisamos a fraude do arroz dourado se vocês não sabem o que é o arroz dourado é um arroz geneticamente modificado que tem apenas 35 microgramas no arroz e outra semente dá muito uma quantidade muito maior precisamos fazer duas coisas para resolver o problema intensificar a ecologia das agriculturas devem ter princípios agricultura orgânica e intensificar a biodiversidade como um relatório que temos nós poderíamos alimentar duas vezes a população do mundo 14 bilhões de pessoas poderiam ser alimentadas se a agricultura estivesse nas mãos dos pequenos proprietários das mulheres e se as sementes estivessem nas mãos das mulheres é aí que a nutrição é produzida a nutrição não será produzida pela criação de commodities vazios de nutrientes então reforçando-os através de modificações genéticas e tem uma aliança global sobre essa intensificação as mulheres irão resolver esse problema não as corporações que nos trouxeram o problema claro há muito debate ocorrendo aqui quanto a economia verde mas a economia verde pode tomar duas direções nas mãos de mulheres pequenos proprietários povos indígenas pensando sobre o futuro mas a economia verde também pode ser uma economia com biodiversidade descentralizada uma economia em que a natureza e os povos trabalham em harmonia como o senhor falou muito bem mas existe uma economia verde que está esperando para acontecer o próximo passo de uma economia que diz que apenas 75% apenas 23% dos recursos do planeta são utilizados como se as mulheres que cultivam alimentos não estivessem utilizando os recursos como se as florestas que reciclam nossa água e conservam biodiversidade não estivessem contribuindo essa comoditização da vida que as velhas corporações que nos trouxeram o problema de fome e de nutrição gostariam de apresentar como uma solução é uma solução falsa que precisa ser rejeitada a crise ecológica a crise de injustiça dos alimentos vai só ser resolvida se reconhecermos que os princípios da terra os princípios de Gaia o ciclo hidrológico já estão garantidos na declaração dos direitos humanos e a nova declaração em que estamos trabalhando sobre os direitos da mãe e terra sem essa não haverá direitos humanos porque não haverá seres humanos Obrigado Dr. Shiva Obrigado Dr. Shiva já ouvimos as contribuições de cada membro da mesa e devemos agora abrir para um pequeno debate e um pouco mais tarde teremos uma sessão de perguntas e respostas onde vocês poderão fazer perguntas e gostaríamos de avançar em alguns dos assuntos debatidos um tema que parece ter se apresentado desde as nossas conversas preliminares antes de tudo isso ter início foi a ideia de empoderar os pequenos produtores e as mulheres que constituem a maior parte dos pequenos produtores e que têm sido excluídos dos processos das políticas que estabeleceram a cadeia de alimentos global como existe hoje e eu gostaria de ouvir o que os senhores pensam sobre como esse empoderamento acontece na realidade talvez Dr. Shiva a senhora pudesse iniciar falando sobre isso e depois os outros podem comentar também o que funcionaria porque o sistema como existe hoje para alguns é considerado extremamente eficiente então veremos o que acontecerá quando esse tipo de pensamento prevalecer o primeiro passo de empoderar as mulheres é parar de desempoderá-las elas têm perdido o poder quando sai de suas mãos as sementes sempre cuidaram das sementes enquanto as mulheres cuidam das sementes eu comecei de início a um programa de proteger as sementes muitos bancos e agricultores envolvidos enquanto as mulheres cuidarem das sementes não há falhas nos cultivos porque elas germinam até a perfeição e sempre as cultivaram então desempoderá-las começa ao não reconhecer o conhecimento das mulheres a capacidade de serem cientistas de cultivar as sementes e de saber elas são agroecologistas por eu ser cientista eu sei que nós seguimos o caminho equivocado na ciência especialmente na agricultura na física seguimos o caminho da teoria quântica mas na agricultura nossos cientistas não sabem o que é o solo acham que há um contêiner vazio para receber fertilizantes de nitrogênio não sabem o que é a vida acham que as formas de vida são contêineres vazios para receberem genes tóxicos e então pedir patente existia um conceito de terra nullis que era a base do primeiro colonialismo o novo colonialismo se baseia em bio nullis não há conhecimento inteligência e vida nas mulheres o terceiro nível nos quais as mulheres podem e devem ser empoderadas é o respeito ao seu papel na produção de alimentos que significa parar de impor estruturas que as afastam da agricultura uma das coisas que me chocou ao ler para a pesquisa desse livro sobre a revolução verde quando as mulheres foram afastadas das fazendas porque máquinas e equipamentos as substituíram vimos um nível de violência contra as mulheres aumentar vimos o surgimento de fetocídio feminino porque as mulheres não têm papel e são desvalorizadas na produção e seu conhecimento é desvalorizado são tratados como um gênero dispensável com as mulheres no centro da agricultura os recursos em suas mãos as sementes as terras e a água e o respeito ao seu trabalho e o valor justo ao invés de desvalorizá-lo com isso nós veremos um milagre no mundo não daqui a 20, 30 anos em 3 anos já veríamos uma duplicação dos alimentos bons com nutrientes sem desperdício da terra e sem encargos enormes de trilhões de dólares em investimentos Esther Penunha Esther Penunha a senhora mencionou questões sobre propriedade de sementes pode-se entender como isso contribuiria como isso poderia acontecer primeiramente precisamos de políticas políticas governamentais que determinassem e protegessem nossos direitos à terra a água as florestas e as sementes por exemplo nas Filipinas em meu país temos um programa de reforma agrária há 20 anos tivemos um padrão de distribuição muito desigual que 70% era de propriedade apenas de 20% da população agora o programa de reforma agrária está fazendo distribuição de terra para pequenos proprietários e isso exige vontade política do governo agora existe um fenômeno de empresas estrangeiras investindo em terras agrícolas e estabelecendo grandes latifúndios com plantações no sul das Filipinas não temos uma lei que lide com isso não temos diretrizes para lidar com isso então gostaríamos que o nosso governo tivesse diretrizes específicas agora no nível global sabemos que a FAO adotou diretrizes voluntárias quanto aos direitos de propriedade e esperamos que nosso governo estude e adote essas políticas e nós como sociedade civil temos o compromisso de influenciar e pressionar nosso governo de forma que nossos direitos quanto à terra e à água possam ser protegidos estou curioso para ouvir o ponto de vista daqueles que já trabalharam no governo primeiro-ministro Diogo qual é o desafio do governo de tentar seguir e implementar as políticas que poderiam ajudar a fazer com que exista o tipo de empoderamento que todos discutimos eu penso que um dos grandes desafios que os governos têm o primeiro é a liderança política portanto o cometimento e o empenho político em relação ao assunto esse é o primeiro aspecto e a presidente Robinson referiu-se claramente a isso porque quando há o cometimento político que há o engajamento político de liderança tudo o resto funciona melhor e essa é a questão da liderança não é liderança só a nível dos países em si é a liderança a nível mundial eu diria por exemplo em relação ao Rio mais 20 quais são as lideranças mundiais quais são as caras do Rio mais 20 que lideram todo esse processo do Rio mais 20 porque em outras conferências nós vemos qual é a liderança mundial para puxar a agenda para frente Rio mais 20 qual é a liderança mundial que puxa a agenda do Rio mais 20 para frente e isso a nível dos países é a mesma coisa quando há uma liderança é clara aí as coisas funcionam de maneira mais tranquila e efetivamente em relação à questão da mulher são dois aspectos que foram referidos pela colega que iniciou este assunto que é o acesso ao conhecimento e o acesso aos meios o acesso ao conhecimento e o acesso aos meios os governos têm uma responsabilidade muito grande para poder assegurar isso a mulher tem que ter acesso ao conhecimento e para ter acesso ao conhecimento ela tem que ter uma educação que lhe permita comunicar receber as informações partilhar as experiências com os outros então a alfabetização e educação da adultos em África é um aspecto fundamental para ela poder ter acesso ao conhecimento ou acesso a inovações que possam existir e poder comunicar-se e receber informações depois tem o acesso aos meios que são a terra a água as florestas a energia portanto tudo aquilo que seja os meios que lhe permitam avançar no trabalho que ela tem que fazer portanto o papel dos países das lideranças é grande depois há os meios para o próprio país poder fazer o trabalho nos países africanos os meios financeiros são sempre limitados na maior parte dos países africanos quando há meios financeiros e há cometimento político as duas coisas realizam-se mas quando há meios financeiros e não há cometimento político as coisas não acontecem portanto o cometimento político e o empenho da política definida pelo governo é fundamental depois a criação de parcerias a parceria nacional todos os parceiros da sociedade seja a sociedade civil o setor privado os intervinentes no processo os próprios camponeses todos aqueles que intervenham no processo tendo a haver uma parceria nesta grande agenda e a parceria internacional em relação à agenda que é definida pelo país Moçambique beneficia muito da parceria internacional isso ajudou muito para que Moçambique andasse depressa Moçambique neste momento cresce a ritmos de 8% com 26% de contribuição da agricultura que tem um grande papel neste trabalho fizemos programas incríveis no país na área da agricultura incluindo com organizações internacionais como a FAO o PMA de uma forma sustentável obrigado acreditam que muitos erros foram feitos nenhum vários erros foram cometidos e acho que especificamente a negligência quanto a agricultura e a diminuição da importância de produção de alimentos que teve o efeito de uma crise enorme em 2008 e então tentou-se reverter essas políticas mas talvez não da maneira mais sensata como vimos é uma área em que há contestações mas acho que é importante o que foi mencionado de maneira muito nítida nessa mesa redonda é que temos que começar a partir dos pequenos produtores e sua maioria de mulheres pensamos pensar sobre jovens agricultores a produção de alimentos para o futuro precisamos de política para apoiar essa desigualdade de gênero significa que mulheres têm menos acesso a propriedade de terra já vi números que 80% da agricultura é conduzida por mulheres que têm propriedade de menos de 5% das terras e há uma grande desconexão também não tem acesso aos insumos e aos serviços de extensão quando há esquemas de treinamento e as mulheres geralmente são deixadas de fora de treinamento agrícola precisamos analisar todos os níveis e concordo muito com a importância de uma parceria para o século XXI quando de fato os números e as vozes irão ter importância o fato de existir a possibilidade de agricultores pobres como mencionei hoje se organizarem e mostrar através dos números que suas vozes devem ser ouvidas todos esses grupos estão mudando a dinâmica de poder e isso precisa continuar e suas vozes precisam fazer parte das parcerias para o futuro precisamos ampliar o espaço para as vozes que temos de ouvir e esses debates de sustentabilidade estão tentando dar ouvidos a mais vozes e vozes indígenas o que é muito importante mas há uma frustração que é difícil que se dê ouvido essas vozes e uma aceitação também da necessidade por uma igualdade maior mais justiça maior e mais respeito pelo que as pessoas fazem e pelos conhecimentos indígenas então são muitas combinações de assuntos que temos ouvido mas já se fez muitos erros e ainda estamos errando nas políticas para o futuro e precisamos falar sobre isso o senhor acredita que as lideranças estão ouvidas essas vozes entendem que as pessoas têm a capacidade de se organizar e se fazer ouvir muito mais do que antes mas como se disse podem falar o mais alto que queiram mas tem o lobby dos agricultores aqui tem o agroprodutor lá e eles financiam suas eleições e vários outros processos e é difícil conjugar tudo isso como se faz essas vozes serem ouvidas num volume tão alto quanto as outras e é uma pergunta aberta a qualquer membro da mesa senhor Corr o senhor está certo eu acredito que esses interesses velados os que têm o poder do lobby agrícola especialmente nos Estados Unidos e na Europa e os que têm o poder econômico que controlam os mercados de commodities os fundos de réditos grandes investidores são eles que normalmente influenciam administram e controlam também os que estão buscando ter um poder maior no mundo ocidental então o que precisamos é um poder de equilíbrio e nos países em desenvolvimento ele deve vir dos cidadãos e os cidadãos que percebem e querem mudar a forma de operar de seus governos precisamos de lideranças que surjam das pessoas para mudar as lideranças nos países em desenvolvimento e o que precisam fazer é eliminar se livrar desses subsídios de exportação foi acordado na OMC em 2005 em Hong Kong que em 2013 eliminaríamos todas as formas de subsídios de exportação nos países desenvolvidos e não estamos vendo isso em segundo lugar foi acordado que haveria uma redução substancial de subsídios domésticos e agora vemos que os subsídios estão se elevando estamos chegando a 400 bilhões de dólares por ano e o que isso acarreta é possibilitar o despejo de alimentos artificialmente baratos em países em desenvolvimento já houve uma proteção pelo aumento das tarifas porque há uma eficiência maior dos fazendeiros dos países em desenvolvimento mas o FMI veio o Banco Mundial veio e disse para os países em desenvolvimento vocês devem reduzir as tarifas zero porque é bom para vocês mas não é bom para eles é bom para as grandes empresas de alimentos que exportam dos países ricos então esse é o maior crime o maior escândalo que estamos vendo no sistema de comércio do mundo que distorceu a produção de alimentos e destruiu os sistemas de alimentos nos países mais pobres precisamos de uma mudança no poder nos países em desenvolvimento para perceber isso e para questionar o FMI o mundo e as políticas do Banco Mundial também precisamos questionar e alterar essas políticas precisamos mudar os sistemas de subsídios mas o mais importante de tudo precisamos interromper o avanço desses acordos de livre comércio que ainda são piores do que o sistema da OMC que está forçando os países em desenvolvimento menos desenvolvidos para reduzir suas tarifas a zero como podem competir com suas tarifas em zero e alimentos baratos subsidiados invadindo seus mercados a não ser que mudemos esse sistema muito injusto não vamos empoderar os produtores em países em desenvolvimento quer sejam mulheres homens crianças ou se estamos auxiliando seu desenvolvimento ou se choremos ou se a Rio mais 20V resultar em uma boa declaração e haverá uma boa sessão quanto a alimentos iremos proclamar os direitos o direito humano de acesso ao alimento o direito dos agricultores de acesso às terras vamos dizer que todos devem ter um sustento e não vamos realmente estar fazendo isso a não ser que mudemos esse sistema comercial porque os países em desenvolvimento perdão os países desenvolvidos se recusam a mencionar o termo subsídios alimentares na agricultura é um tabu para eles não querem nem mencionar esse termo então esse é um problema que temos à frente e precisamos de um poder na direção contrária de pessoas que entendam porque essa é a única forma de mudar a forma de agir dos líderes políticos nos países ricos obrigado Obrigado Obrigado